Da Série A de contratação de reforços, agora sim, Lauro Lopes na reportagem. Nomes não faltam. O retorno à primeira divisão fez o Cruzeiro movimentar o mercado da bola. E a lista é extensa, viu? O time Celeste se reforçou em todos os setores. No gol, a novidade foi o goleiro Anderson. Para o sistema defensivo, chegaram os zagueiros Neres e Reinaldo e os laterais William e Formiga. O meio campo, que recebeu cinco jogadores no total, agora também conta com Ramiro, Alisson, Fernando Henrique, Matheus Vital e Nicão. No ataque, Wesley, Rafael Bilu e Matheus Davó fecham o pacotão de reforços. A expectativa das melhores, encontrar a nação, né? Vai ser uma coisa maravilhosa. Então, a expectativa das melhores possíveis e poder atribuir o carinho da torcida. Ao lado do Goiás, o Cruzeiro é o time da Série A com o maior número de contratações. Até o momento, são 13 novidades em relação ao elenco do ano passado. E pelo movimento nos bastidores celestes, mais reforços podem aparecer nos próximos dias. Um deles é Bruno Valdez. Durante uma entrevista no Paraguai, o zagueiro revelou que tem conversas adiantadas com o Cruzeiro. Enquanto a diretoria do clube continua analisando o mercado, a torcida segue de olho nas contratações. O Cruzeiro, eu acho que esse ano vai ser um time que vai chegar para brigar. Porque, pela análise do mercado, um dos melhores time que estava contratando é o Cruzeiro até então. O Ronaldo tinha que investir mais no time e contratar um jogador que vai puxar o time para frente. Ganhar a Copa do Brasil, mantendo o Brasileiro na Série A. O Davo aí vai ser a revelação para nós aí, viu? Eu gostei demais quando esse cara jogou aqui no Mineirão. Acho que está com o Bahia, né? Brasileirão, acho que vai estar entre os 10 aí. Copa do Brasil, nós arriscamos lá, porque a gente está acostumado a levar título, né? A expectativa é boa. Ou é demais. Estou falando e de cara já a manchete de hoje, meu caro Samuel Cabulozeiro. Próximo dia 6 com o Cruzeiro Valdez deve chegar na BH nos próximos dias. Está aí a manchete do superesporto.com.br. Esses próximos dias serão quais? Já tem definido? Eu disse que já está chegando. A esposa dele já está. Estou brincando, estou brincando. Ela te ligou? Agora foi brincadeira. Troquei um WhatsApp com ela. Mas é que, sinceramente, Léo, eu já estava me surpreendendo com as contratações Cruzeiro dentro da realidade do clube hoje, é claro. Estava montando um time ok para não cair. Mas agora, fechando as contratações aí do Bruno Valdez, que já está praticamente certo, do Gilberto, um atacante que está faltando também, praticamente muito bem encaminhado. Aliás, me permita, o Gilberto passou a seguir, né? E é isso, Gabriel, que está aí no suíço, que está fazendo parte da nossa equipe de produção, de apuração, passou a seguir o Cruzeiro. Passou. Passou a seguir o Cruzeiro ontem. Mas a esposa... Não, não fala esposa. É isso mesmo? A esposa do Gilberto passou a seguir o Cruzeiro no Instagram. É isso? Os dois. Os dois. Ele também. Mas esquece ela, quem joga é ele. Exatamente. Vamos focar no Gilberto aqui. Mas então, fechando essas duas contratações, o nível de contratações da janela do Cruzeiro aí, para mim, já passa de boa para um nível mais avançado. De ótima ali, já dá para a gente começar a pensar em algumas coisas maiores dentro do campeonato brasileiro. Gilberto aí, um dos maiores... Para mim, o Gilberto é muito subestimado. Ele, desde 2018, foi o vice-artilheiro do Brasileirão. Eram 46 gols. O segundo jogador que mais marcou gols desde 2018. E o Bruno Valdez, jogador de seleção, Paraguai, disputou em três Copas Américas. Certamente chega para assumir a titularidade e vai ajudar bastante. Tem gol, Léo. Tem gol. Falou em gol do Galo. Gol do Galo na Copinha. 2 a 0. 2 a 0. Quem marcou? Quem marcou? Não saiu aqui ainda não. Não saiu aqui ainda não. Então, é o seguinte. Se o Valdez já estava livre no mercado, né? Rescindiu com a América do México. Seguiu com o Cruzeiro. Pegou o avião. Está vindo embora. Está dizendo. Já acertou. Já, já está certo. Já acertou. Foi o Ian que fez o gol. Ian. Está. Então, está certo. Talvez já é o 14º reforço para o Zerense. Para essa temporada. Com certeza, uma das melhores contratações. Se não for a melhor contratação até o momento, nosso xerifão chegando aí para reforçar a zaga, fazer uma dupla de zaga ali com o Lucas Oliveira, que não vai passar nada, meu amigo. É paredão. Viu? Não vai passar nada, viu? Vocês já estão avisados. O sexta-feira 13, falando em contratação, mudança de time. Deu azar esse goleirão que é o Rafael? Joga. Rafael no Cruzeiro, 2008 a 2020. Muitos títulos, né, Samuel? Reserva do Fábio. Aí foi para o Atlético. 2021, 2022. Titular. Era o grande sonho, não é isso? Aí chega o Sampaoli e fala... Aí chega o Sampaoli e fala...